A Agência Nacional de Petróleo, durante esta semana, realizou o ciclo de palestras em todos os distritos do país, com o objetivo de esclarecer à população sobre o funcionamento desta instituição. A ação enquadra-se nas atividades comemorativas alusiva ao décimo aniversário da sua existência. O pontapé de saída aconteceu no distrito de Caué. O partido PCD reagiu com um comunicado a queixa-crime introduzida pelo ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada no Tribunal Penal Internacional contra o Estado de São Tomense. Esta filiação política considerou este ato de autêntico ataque à democracia instalada no nosso país. A Comissão dos Trabalhadores da Comunicação Social começou esta semana a ronda de negociações com o governo no quadro da carta reivindicativa introduzida na semana passada. Tiveram o primeiro encontro com o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro para a Comunicação Social, Adelino Lucas, que terminou sem nenhuma compra a proposta das partes quanto à porcentagem de aumento salarial proposto pelos trabalhadores da Comunicação Social, bem como o encontramento de alguns funcionários dos órgãos. Foi validado o projeto de redução de emissões por desflorestanção e degradação florestal, REB+. Teve lugar na sala de conferência do Hotel Pestana, a primeira conferência de contabilista e auditores de São Tomense Príncipe. O objetivo é colher contributo para a aprovação do relatório produzido pela Comissão Instaladora de Contabilistas e Auditores com vista à reforma do sector. Uma atividade organizada com apoio do Banco Mundial, Banco Africano para Desenvolvimento e do Governo Santonense. A Câmara Distrital de Água Grande já tem a operar mais um caminhão de compactação de lixo. É a segunda viatura adquirida pela Edilidade no âmbito da cooperação com a sua congênere portuguesa de Maia. O Centro de Conferências de Cipopo, em Malabo, foi palco da cerimônia de abertura da primeira sessão de semeira do chefe de Estado da União Africana. O Banco de Fundo é Agricultura e Segurança Alimentar. O Hospital Ares de Menezes tem um novo edifício do Banco de Urgência. Começa a funcionar esta segunda-feira. A remodelação do Banco de Urgência foi financiada pela cooperação taiwanesa no valor de 3,5 milhões de dólares. A comunidade de Boa Esperança já tem uma via de acesso a melhores condições de circulação, um investimento no governo através do projeto Priasa. A introdução do queixa-crime no Tribunal Penal Internacional contra os titulares de órgãos de soberania e outras altas individualidades civis e militares do Estado por alegada prosseguição política dos seus membros e simpatizantes pelo ADI gerou muita polêmica esta semana. Vários cidadãos comentaram o assunto que foi também o tema de um forte debate na Assembleia Nacional esta sexta-feira, um debate solicitado pela bancada parlamentar do MLSP-PSD. Foi inaugurado oficialmente esta sexta-feira o edifício da Agência Nacional do Petróleo recentemente reabilitada. O primeiro-ministro e chefe do governo foi quem inaugurou a infraestrutura. O presidente do governo regional, José Cassandra, manifestou-se indignado com a empresa de água e eletricidade de MAI, tudo por causa da forma como tem sido processado o fornecimento de energia elétrica à população da Ilha do Príncipe. Osvaldo Reis assumiu por quatro anos os destinos da Associação dos Eficientes Físicos de Santo Empríncipe. A sua luta passa pela implementação da lei de base de pessoas portadoras de deficiência.